Nós estamos ao lado de uma das servidoras municipais de Presidente Venceslau que está participando desta manifestação na Câmara Municipal nesta noite de segunda-feira. É a Vilma Gomes Pereira. Ô Vilma, qual a posição que você acha como funcionária do prefeito nesse lance de não dar nada de aumento para o funcionalismo no dissídio? Eu acho que ele pensa que o funcionário é palhaço, porque há quantos cargos comissionados e o valor que tem aí e ele não se manifestou ainda, nem a inflação para quem já está trabalhando há tanto tempo e é o que carrega a prefeitura, é o que move a prefeitura, porque o comissionado ele passa de quatro em quatro anos, nada contra ninguém, mas nós é que levamos a prefeitura, é nós que somos o efetivo, é que trabalha, é que muitas vezes assume outra função que não é da gente, é nós que trabalhamos em mais de uma função, eu mesma já fui submetida a trabalhar por três pessoas hoje, eu me encontro de licença médica com doenças da função e é isso a resposta que ele tem para nós, 0%. O que ele acha que nós somos? Nós não merecemos nada? Nós não trabalhamos? O aumento, o que todos sabem é que teve um aumento da infração a mais de 6% e nós nada. Então isso é um desrespeito à categoria, um desrespeito tremendo. Então hoje nós tínhamos a reunião do sindicato e nós estávamos todos lá e resolvemos vir aqui mostrar para ele que nós temos força e que ele poderia pelo menos sentar. Ele não chamou nem a diretoria, ele já mandou logo 0%, não chamou nem a diretoria do sindicato para conversar, ele não quis nem conversar esse ano. Então é isso que nós temos que mostrar para ele, que nós temos força e que nós podemos, que não é só a diretoria, é todo funcionário que está descontente, não é só a diretoria. É toda a categoria que está descontente com isso e não vamos aceitar 0%, porque ninguém, a nossa região, todo mundo teve aumento 8%, por aí, em média, e nós não podemos ficar só nesse 0% que ele acha. Muito obrigada. Muito obrigada.